Pessoal, falando pra vocês que a meta desse vídeo é de mil likes, beleza? Então estoura o dedão no like aí, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pra geral E também não se esquece de me seguir lá no Instagram que é arrobavidote11, beleza? Bora pro vídeo! É, anjinha do mal, e eu vou conseguir mudar a vida dela Tô bem feliz que eu vou conseguir porque você vai me ajudar, né? Vamos ver, né? Ah, eu acho que sim, você agora é uma anjinha do bem, eu posso chamar Como assim? Não, não, tô brincando Você é uma anjinha quase do bem Ai, ai Não é? Talvez Ah, legal, tá, beleza A aula dela já deve tá acabando Deixa eu ver onde ela tá Ué, onde que ela tá? Ah, ela tá aqui, sim Tá ali, ó Olha a menina, olha o bolo aqui, ó Ai, essas meninas são as que não gostam muito dela, viu, anjinha? Nossa, mais bolo, eba Nossa, menina, você come demais Ela também é bem afrontosa, viu? Eu gostei dela nessa parte, que ela não deixa ninguém tirar ela Deixa eu trocar uma água nessa menina chata aqui Ai, nossa, para de jogar água em mim, menina Ah, jogava em você, para você tomar banho Ah, blá, 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 blá Falando com a minha mão, ótimo, menina, insuportável Tá, ela foi embora Agora vamos lá Anjinha do mal, a gente precisa saber uma coisa muito importante Enquanto eu ainda não for punido, né? A gente precisa saber sobre a vida dela Mais coisas sobre a vida dela Verdade A gente tinha que tentar agora ver para onde ela vai ir A casa dela, né? Que na última vez, ela estava embaixo do trem Ah, beleza Você está prendendo essa bobona? Ah, o que ela está fazendo? Deixa eu... Não, arruma Ah, não, ela prendeu a menina Não, arruma Ah, eu gostei, pode prender Não, não prende, não prende, não prende Mesmo que essa menina está fazendo mal para você Não prende Vamos fazer o best Ai, ela está enchendo o saco dela Tem que prender mesmo Ah, eu estou ajudando ela aqui A ser uma pessoa boa, Gi Você tem que melhorar a vida dela E também melhorar ela sendo boa Vamos lá, deixa eu ver Aqui, ela está aqui Tá, vamos tentar descobrir algumas coisas Deixa eu pegar o livro Tem que ver para onde é a casa dela agora Para onde ela vai ir Já sei, calma aí Já sei Oi, filha Vou escrever Vamos ver o que ela vai falar sobre os pais, né? Oi, filha É Que aí ela vai ler Oi, filha Ela vai achar que é dos pais Se ela tiver Se ela não tiver Ela vai contar por quê Deixa eu ver Será? Aqui, vou jogar bem aqui Oi, o que é isso? Deixa eu ver O livro Oi, filha Ah, deve ser uma criada O que será que meus pais voltaram? Será que eles voltaram? Como assim os pais voltaram? Você está aqui dentro, pai? Dentro está onde? Pai! Cadê eles? Ué, como assim? Ela está falando dos pais dela? Calma aí Você percebeu que ela está falando dos pais, né? É, eu percebi, ó Desse lhe para ela Nossa, que brincadeira de malgócio Deve ter sido aquela menina Ah, onde seus pais estão? Ah, Anjinha Tá, eu vou mandar Mas foi muito direta essa pergunta Tá, bem atrás dela Ah, aí Ela pegou Vamos ver Onde seus pais estão? Não te interessa, menina chata? Tenho certeza que é ela? Não é menina chata Talvez seja, mas... É, você é a chata Talvez seja você Eu vou para a minha casa Você vai se lembrar de muitas coisas ruins Ah, Anjinha Pelo jeito eu acho que os pais e elas não são presente Eu também acho Ai, eles sumiram e abandonaram E agora ela quer ficar fazendo essas brincadeiras comigo Eles abandonaram ela, Anjinha Entendemos agora Ela não tem pai nem mãe E ninguém que me adotar Ah, ninguém Mas ela não vive no orfanato ou vive? Não, sei lá Talvez ela não queira ficar lá no orfanato E ela... Fugiu? Fugiu, não sei Alguma coisa do tipo E agora ela está morando escondida aqui, né? No trem É, no trem Será que não passa ninguém aqui no trem e vê ela aqui deitada? Não tem nada para fazer nunca Que saco Ninguém me adota Ninguém me levou para o orfanato Ninguém faz nada para mim Ai, porque eu venho aqui uma sem querer Era para que eu recebi É, vamos tentar fazer um lugar melhor Ele está sozinha nesse lugar E aquele povo daquela escola só me maltrata Vamos fazer um negócio melhor aqui para ela, Anjinha Mesmo que ela esteja em um lugar Que é proibido estar, né? Mas... Ela não tem onde ficar, né? E ela também não quer ficar em lugar nenhum Tá, vamos fazer assim, ó Aê E agora a gente coloca aqui Uma... Uma porta, Anjinha Vamos pôr uma porta Será que são os meus olhinhos? Ou eu estou vendo coisas se construir sozinha? É, é... Os meus olhinhos Que bonitinha, Anjinha! Ela está ficando feliz Boa, Anjinha! Essa daí ficou legal Mas que isso? Eu não consigo ver de perto Parece que tem alguma coisa assim Segurando Eu vou no banheiro Vai, Anjinha Põe aí logo Vamos fechar e colocar uma porta Calma Toma aí, ó Aí, tá bom Vamos lá Deixa eu pôr assim Aí, ó Olha que legal Ficou muito bacana Eu vou tirar essas aqui de dentro E vou colocar bem aqui, ó Aí Acho que não era bem esse de casamento Tá, eu vou pôr também uma... Uma porta pra ela, né? Pra ela trancar a porta E ficar mais segura Pronto Eu acho que as pessoas que passam aqui Pra pegar o metrô Vão achar estranho isso aqui, não vão? Ah, eu acho que eles achariam mais estranho Ainda se ela tivesse Deitada aí sozinha, né? É, talvez assim Eles acham que é uma casinha pra... Conserto do trem É, é verdade Talvez isso Mas olha Vamos pensar com o lado positivo, né, Anjinha? Ela vai gostar demais Ela vai ficar feliz E ela já tá voltando Ela foi no banheiro aqui do metrô Pronto Vamos ver o que ela vai achar Caraca, o que que é isso? Um bolo de casamento Quem será que casou? Eu não vou nem me encher Acho que não é meu, não É seu sim, menina Você colocou um bolo de casamento Uma bolo de casal Eba, eba Vamos fechar a porta Ah, é? Ela ficou feliz, Anjinha Pula, pula, pula Eu nunca tive uma cama dessa Sempre dormindo no chão gelado Ai, o bolo é pra mim Deixa eu botar aqui, pera Ai, ai, ai Eu vou ter que pôr aqui, pera Eu acho que ela vai pôr e comer rapidinho Caraca Nossa Ela tá É, Anjinha Acho que agora a gente tem começado Algumas coisas mais saudáveis pra ela, né É, porque senão ela vai começar a engordar muito É, nem esse problema O problema é a saúde dela, né Ela vai começar a ter problemas na saúde Como ela não tem o pai nem a mãe pra cuidar dela Vai ser um problema muito grande isso Mas é que ela gosta de coisa saudável? Vou dar uma alface pra ela Alfa... Que é isso? Alface Alface É alface? Verde do cacto Caraca Ai, vai picar minha língua Eu não quero isso não É, eu acho que ela não gosta de coisas tão saudáveis, né Anjinha Ai, meu Deus do cacto Ai, eu tô tão saudável Ela gosta de tudo Mas só que você também deu Verde do cacto Quem come isso, Anjinha? Não sei Eu como... Não é alface isso daí, não Isso daí fura a língua Ai, isso aqui é, né Ah, isso daí é Isso daí é maçã verde Mas eu acho que ela vai gostar Nossa É, isso aqui é o alface Eba, que delícia Eu vou comer, pera Ai Ah, pronto Esse, esse é alface Nossa, eu nunca comi alface Mas antes disso Tem que lavar ele É, verdade Ela foi lavar Pelo menos ela sabe E olha, Anjinha Eu acho que Talvez aquele beijo que você deu em mim Não vai mudar tanta coisa, né É Já tá ficando outro dia de noite já Tá na hora dela dormir também É, verdade Ela já vai começar a dormir E eu acho também que As coisas Vão ser melhor pra ela Agora que ela tem uma casinha Mesmo que seja no metrô, né É É É E olha, eu acho que não vou ser tão Punido assim Porque Ah, as coisas já estão melhorando, né E tipo assim Eu tô sendo um bom anjo Eu acho que Eles querem que eu seja anjo, né Talvez Talvez Você tá cuidando bem dela É, eu tô cuidando bem Mas eu tô sentindo um mal-estar, viu, Anjinha Como é assim um mal-estar? Ah, umas dores nas asas Sabe? Mas eu acho que deve ser canseira Que eu tô voando desde dia Desde manhãzinha cuidando dela Já sei, você tem que exercitar as asas Voa mais pra cima, vai Ah, tá Voei mais pra cima Voltei Ai, parece que tá doendo mais Agora tá doendo a perna Sério? Aham Ai, nossa Ai Voa de novo Pra ficar melhor Calma aí Eu não tô conseguindo Anjinha As minhas asas estão aí? Anjo? Minha asa tá aí? Anjinha, eu consigo te ver ainda Mas Eu Eu não consigo voar E as minhas asas estão aqui Ai, não Eu acho que isso tá se repetindo Será? Eu acho que eu virei humano, Anjinha Ai, eu Você não consegue voar mesmo? Não Acho que não Vai, eu vou sacudir Suas asas bem forte Pera aí Vai Não 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 tá voando, Anjinha E agora O que que eu faço? Tá Pelo lado bom, né Vamos pensar pelo lado bom Eu vou conseguir ajudar ela melhor agora Sendo humano, né Só que eu vou ter que aparecer Em um momento diferente Porque senão ela vai se assustar Ai, será? É Deixa isso daí fechado E amanhã eu tento conversar com ela Como humano E você Vai me ajudando também, beleza? Tá Ok E tudo isso daqui é punição Por causa do seu beijo Agora entendi Anjos não podem se beijar E se beijar Eles viram humanos É E E sempre é eu que viram, né Por que você não virou? Ah Porque você deixou Eu não deixei, mas quem veio e beijou Foi você Então você devia ter virado Ai, tá Beleza Eu vou subir pra lá Pra não assustar ela Na hora que ela acordar Amanhã cedo, né Vou tomar muito cuidado Pra tentar fazer com que ela fique Tenha uma primeira impressão minha boa Ó E aí E aí Tchau.